Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu emagrecimento, né, que eu fiquei devendo de falar com vocês. Então aproveita essa introdução, já deixa o seu like para mim, deixa um comentário bem legal, espero que vocês gostem do vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês. Então vamos assistir! Tchau! 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 Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o processo de emagrecimento, né, que não foi assim nada forçado, né, eu fiz realmente esse processo, estou fazendo, né, para o bem da minha saúde e o que eu venho reparado muito, né, nesses tempos que estamos passando por causa de pandemia, que muitas pessoas estão aderindo ao exercício físico, é, tentando perder peso, se alimentar melhor, né, e buscar formas de melhorar a saúde física, né, tenho reparado aí quando eu vou para São Paulo de madrugada, um monte de gente correndo nas ruas, o que não era assim tão fácil de se ver. Fico feliz, né, que as pessoas estão se cuidando, porque sim é preciso se cuidar agora em época de covid e para a gente ter uma vida melhor, né. Então algumas pessoas viram que eu dei uma emagrecida, apesar de que agora, hoje, eu estou um pouco inchada por conta daquele tratamento que eu estou fazendo de ovulação, como vocês sabem, mas mesmo assim eu tive uma perda razoável de volume corporal e de peso, né. Como que isso aconteceu, Lina? Que milagre é esse? Bom, uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que está muito em alta hoje em dia é o tal do jejum intermitente. O que que é o jejum intermitente? Bom, eu não sou especialista, né, eu estudei bastante sobre o jejum para começar a fazer do jeito certo, né, porque tem jeito certo e eu sempre gostei de fazer jejum intermitente. Eu faço jejum de 16 por 8, ou seja, eu fico 16 horas sem comer e tenho um espaço de 8 horas para me alimentar de forma correta, obviamente, né. Então o meu jejum, ele se inicia às 8 da noite e vai até meio-dia do dia seguinte. Tá, Lina, mas eu acordo muito cedo, vou ficar com fome, você não sente fome? Não, eu não tenho esse problema de fome, eu já sou acostumada, né, eu tenho até dificuldade, se eu tiver que comer aí, como alguns nutricionistas, nem todos, passam para comer de 3 em 3 horas, eu não consigo, né, por conta do meu estômago e tudo mais. Então o jejum me cai muito bem. Então nesse período que a gente tem de espaço, né, em que a gente ainda está em jejum, por exemplo, se você acorda cedo, vai trabalhar, você tem esse período ainda de jejum, então você pode consumir muita água, muita água, bastante água, você pode consumir chás e café sem açúcar, tá? Então é permitido muita água, muita água, café e os chás todos sem açúcar. Se eu não me engano, pode até usar adoçante, mas o melhor é sem nada, né? Então você pode consumir. Uma coisa que as pessoas às vezes falam é que tem dificuldade de ficar sem comer, porque tem muitas pessoas que são apegadas ao ato de comer, né? Então se você é uma pessoa que realmente come muito, né, o dia inteiro tá beliscando, tá comendo, você vai sentir mais no começo, você vai sentir realmente ali o seu corpo, ele vai sentir, porque o corpo da gente tá acostumado a gente dar alimento, sentir o fome e dar alimento, né? Então não, não é bem assim. Outra coisa, a fome, ela é muitas vezes confundida com a sede. Então o que que alguns médicos falam? Se você sentir fome, bebe água. Passou um tempinho a fome, não passou, é porque realmente você tá com fome. Então a sensação de sede, de que você está desidratado e a sensação de fome são as mesmas, né? Por isso que eu quando faço jejum, que eu bebo muita água, não sinto fome alguma. Tanto é que passa o período, eu devo comer, às vezes eu não tô com fome, né? Então é maravilhoso. Então o que eu senti, né? O que que eu sinto quando eu estou fazendo o jejum certinho? Então geralmente eu faço uma semana de 16 por 8, 16 horas de jejum e 8 horas aí de espaço pra comer, né? Tenho até as 8 da noite do outro dia pra poder comer alguma coisa, né? Durante essa semana, como eu me sinto? Eu me sinto, eu fiz um dia de 36 horas. Eu fiquei 36 horas sem comer. Só água, chá. O chá que eu tô tomando é esse aqui. Tô adorando, achei maravilhoso esse chá. Ele ajuda a eliminar, ajuda a gente a fazer xixi, ajuda a gente a ir no banheiro, que é muito importante, porque às vezes a gente sabe tem problema de prender o intestino, né? Nós, mulheres, principalmente. Então esse chá tá me ajudando bastante nessa questão. Então, muita água, chá. Meu café é sagrado, vocês sabem. E o que que eu senti quando eu comecei a fazer o jejum de 24 horas? Eu juro pra vocês, não foi fácil a primeira vez. Não foi fácil, porque nós estamos rodeados de comida. Você liga a sua televisão, você vê comida, né? Dentro da sua casa, você às vezes precisa cozinhar, ou alguém vai cozinhar e você vai sentir o cheiro da comida, né? Então a gente vive sendo estimulado a comer. Então é um trabalho mental também, né? Então como eu adoro essas coisas de trabalhar a mente, de testar meu corpo, eu gosto disso. Pra mim tá tudo ok, né? Mas não é fácil. O primeiro jejum que eu fiz de 24 horas, eu realmente tive sensações diferentes, né? E depois que passou aquela sensação da vontade de comer, foi maravilhoso. Foi, eu senti o meu corpo de verdade. Eu comecei a sentir os cheiros diferentes. E quando eu senti o cheiro da comida, era um cheiro diferente, sabe? Era uma coisa mais prazerosa. Quando eu fui me alimentar, quando você volta de um jejum longo, por exemplo, de 24 horas, 36 horas, tem gente que faz dias, né? Aí já são pessoas que estão mais avançadas. Quando eu voltei a me alimentar, a comida ela tinha um gosto diferente, um gosto, um sabor. Você sentia aquele sabor diferente da comida. Então isso é maravilhoso, né? Além dos benefícios que o nosso corpo recebe em fazer o jejum, né? Então eu deixei aqui anotado, porque eu não vou lembrar, de alguns dos benefícios em que nós fazemos uso quando fazemos o jejum intermitente, né? Tem vários canais aí que são maravilhosos, que vocês vão pesquisar e vão te ajudar muito, né? Então, primeiro, que é a promoção da autofagia celular. Lina, o que é a autofagia? Seria autocomer-se, né? Alguma coisa assim, né? Pra gente for traduzir. Ou seja, enquanto você está de jejum, seu corpo precisa se alimentar. Ele vai buscar o quê? Nos seus depósitos de gordura, né? Nos músculos. Ele vai buscando. Nas células, ele vai buscando alimento. Então, essa autofagia celular significa que as suas células boas vão se alimentar de células doentes, de células ruins. Então, isso promove a saúde, né? Isso daí vocês vão pesquisar, lição de casa. Dois, aumento da secreção do HGH, que é um hormônio. Prevenção de doenças neurodegenerativas. Prevenção de doenças cardíacas. Auxílio no emagrecimento. Aumento da praticidade e da economia. Porque fica mais fácil a vida. Você não tem que ficar cozinhando todo tempo, todo dia, toda hora. Você economiza dinheiro, né? Tem esse lado também. Combate ao estresse oxidativo e à inflamação. Isso é verdade. Ele combate realmente inflamações. Eu estava me sentindo com uma coisa no estômago muito ruim. Muito ruim que não passava, não passava. Comecei o jejum. Me senti ótima. Fazia caminhada. Eu achei que eu ia ficar mal. Achei que eu ia ficar indisposta. E não. Foi o contrário. Eu me senti com muita energia. No primeiro dia, segundo, você pode até sentir fraqueza, como eu disse. Se você for muito apegado à comida, né? Você pode sentir uma fraquezinha ali. Você não vai morrer, não, tá? Leva muitos dias pra uma pessoa morrer de fome. De sede. A pessoa pode morrer aí em três dias, tá? Então, fica calma. Você não vai morrer. Combate às inflamações, né? Aumenta a sua expectativa de vida. Isso é verdade. Pessoas que convivem nessa coisa do jejum, elas vivem mais. A sua pele fica, ó, diferente. Sua pele fica maravilhosa. Seu cabelo. Realmente, isso muda mesmo. E estudos também mostram que promove uma possível prevenção ao câncer, né? Porque, como eu sempre falo pra vocês aqui, comer é bom, comer é maravilhoso. Óbvio que é, né? Mas, como muitos médicos dizem, assim como a doença entra pela boca, a saúde também tem que entrar pela boca, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente põe no nosso organismo, né? Então, o jejum, ele é um auxiliar. Eu até uso um aplicativo, que depois eu posso deixar aí pra vocês, que me auxilia a mostrar o horário que eu começo, que horário que eu vou começar, que horário que eu já posso comer. Então, eu tenho o meu aplicativo que se chama BodyFest. Então, ele me... Esse aplicativo, ele me ajuda a planejar a minha semana. Então, por exemplo, se eu quero começar a minha semana no domingo fazendo 16 por 8, aí eu vou lá no meu aplicativo, ó, eu quero começar a minha semana 16 por 8, e lá na outra semana eu quero fazer um dia de 24 horas sem comer, né? Então, ele me ajuda com isso, a me organizar, né? Marcar os horários, aí ele vai mandando os lembretes aqui, ó, o seu jejum começou. A partir de agora, só beba água, chás e café. Então, o aplicativo ajuda, tá? Durante esse período, como eu falei, você vai sentir, né, algumas alterações, ou não, tá dependendo do seu corpo, né? Então, se você acha que você vai sentir mal, alguma coisa assim, passa primeiro num médico legal, num nutricionista e conversa. Ó, eu quero tentar fazer o jejum, né? O que o senhor me indica e tal. Pesquisa no YouTube, tem muita gente certificada que explica muito bem. Então, pra mim, foi muito bom, como eu falei pra vocês. Eu perdi, eu não me pesei, porque eu tava sem a minha balança, mas depois que eu me pesei, eu perdi quase 7 quilos, né? Óbvio que muito é inchaço. Eu tenho esse problema de inchar muito fácil, né? Com essa questão mesmo alimentar. Tem coisas que eu como no outro dia, eu tô desse tamanho, inchada, então eu percebi que deu uma secada muito boa, né? E a disposição, a concentração mudou, minha concentração e eu preciso, né? Porque eu tô fazendo cursos aí e tudo mais. Então, muita coisa foi pro bem. Eu acho que vocês estão percebendo que eu tô melhor. Então, eu queria compartilhar com vocês. Como eu falei, quando eu fizer algo novo, né? Quando eu fizer algo que me fizer bem, principalmente pra minha saúde mental, eu quero dividir com vocês, porque vocês merecem. Vocês estão aí também, batalhando, lutando, né? E espero que todos estejam com saúde, que todos estejam bem, se cuidando da forma que seja possível, né? Nós, graças a Deus, já temos notícias aí de vacinas sendo produzidas. Em breve, nós teremos a nossa vida de volta. Nós seremos pessoas diferentes, algumas com algumas perdas, né? Mas teremos muitos aprendizados. Eu sou otimista e eu acredito nisso, vocês sabem, né? Então, vamos seguir nossa vida, batalhando pelo bem, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, né? Do nosso coração. Crendo em Deus, porque ele é superior a tudo isso e tudo vai passar, tá bom? Então, quem quiser saber do chá, é um chá bem conhecido, tá bem famoso, né? Eu tô adorando, eu só tenho esse agora, só tenho um pouquinho. Eu vou deixar o link da lojinha aí, né? Então, não custa nada. Vocês darem uma olhadinha lá. Eu ia comprar um chá famoso das blogueiras aí, mas eu fui ver o preço, eu falei, não dá no momento. E esse daqui é super acessível, então por isso que eu tô indicando esse daqui, que eu estou tomando, estou adorando de verdade. Muito fácil de fazer também. Então, eu vou deixar o link aí da lojinha do chá, onde você pode ver lá outros produtos também que auxiliam e ajudam. Então, eu acho importante tomar chás, né, voltados pra isso, pro emagrecimento, né? E muita água. Tô bebendo três litros, ó. Um litro e meio. Já tomei duas dessas, tá? Desculpem meu olho vermelho. Isso é sono. Gente, muito obrigada por estarem comigo, tá bom? Por estarem assistindo os vídeos. Essa semana eu vou ter mais folga. Eu vou poder cozinhar no meu fogão de lenha, finalmente, né? Graças a Deus. A Vitória está muito bem. Pra quem tá perguntando da Vitória, ela tá ótima. Já tiramos o curativo dela, né? Ela levou dois pontinhos e eu fiquei quase morta, né? Por ela ter que operar, mas graças a Deus ela tá bem, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada por me ouvirem. Desculpa tomar o tempo de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, hein? Começa devagarzinho. Um passo de cada vez que vocês vão longe. A Júlia se coçando. Beijo, gente. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL